Superior Tribunal de Justiça suspende inquérito contra a médica acusada de ofender Bolsonaro com mensagem sobre facada que o presidente sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. O desembargador convocado Olindo Menezes, do STJ, deferiu liminar em habeas corpus para suspender o inquérito policial aberto contra uma médica que em suas redes sociais publicou a frase inferno de facada mal dada, a gente não tem um dia de sossego nesse país. De acordo com o desembargador convocado, não há evidências de que a médica tenha pretendido ofender a honra do presidente, pois a publicação trazia uma expressão que ele classificou como inadequada, inoportuna e infeliz, mas que à primeira vista não basta para servir de fundamento a uma acusação criminal. A publicação nas redes sociais foi feita pela médica em outubro do ano passado. O inquérito foi aberto pela Polícia Federal por determinação do Ministério da Justiça, sob a alegação de que a afirmação traria conteúdo grave e ofenderia diretamente a honra do presidente da República. Para o Ministério da Justiça, a frase faria referência à tentativa de homicídio contra o presidente Jair Bolsonaro, ainda durante a campanha eleitoral de 2018. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que a médica utiliza as redes sociais para postar conteúdos de cunho opinativo e crítico, exercendo sua garantia constitucional de liberdade de expressão. O desembargador Olindo Menezes destacou que, de acordo com o Ministério da Justiça, o delito atribuído à médica foi o de injúria contra o presidente, crime de menor potencial ofensivo. Entretanto, em juízo preliminar, o desembargador entendeu não haver elemento constitutivo do delito, já que a doutrina e a jurisprudência exigem para o crime de injúria a especial intenção de ofender, magoar ou macular a honra alheia. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela sexta turma.